A população tem a liberdade, o direito, até porque nós estamos em um país democrático, onde surgem várias ideias e eu não tenho dúvida de que o nosso grupo, não só com o nome da vereadora Sônia e o meu, que são nomes bons, mas nós temos inúmeros nomes bons, graças a Deus, o nosso grupo está recheado de nomes que podem disputar essa eleição e até nesse presente momento o nosso grupo não tem sentado para conversar nesse sentido, até porque nós estamos aguardando ainda a decisão da justiça eleitoral, assim que eles determinar que realmente vai ser efetuada a nova eleição, aí sim o nosso grupo vai sentar e escolher os dois melhores nomes, até porque o nosso grupo é unido e vai continuar unido e pode ter certeza que independentemente de quaisquer que for o nome, nós vamos levantar essa bandeira e mais uma vez, se Deus quiser, nós vamos ter um grande sucesso. Bom, não sei, como eu disse juridicamente, se isso é possível, não sei se vocês já verificaram isso ou não, mas havendo a possibilidade e o seu nome sendo indicado, o senhor estaria disposto a encarar? Com certeza, até porque eu estou há 12 anos na política, tenho disputado o cargo sempre de vereador, não por isso eu diria que hoje eu teria que disputar esse cargo, mas o meu nome está à disposição, com certeza, da população, mas eu continuo dizendo que eu não vou estar impondo nenhum nome, até porque nós somos um grupo e o que o grupo decidir pode ter certeza que nós vamos estar trabalhando, e se for o meu pode ter certeza que eu vou estar assim encarando mais uma vez. Vereadora, a senhora que é nova na cidade, chegou não faz muitos anos, se elegeu vereadora, bem votada, e agora tem, a gente ouviu isso na rua, o que a senhora diz a respeito? As mesmas perguntas para o Valdecer seriam para a senhora? Bom, eu estou, assim, surpresa de ter ouvido o meu nome ser citado aí para estar disputando essa nova eleição aí como candidata à prefeita, ou vice, de acordo com o que você ouviu aí, né, que você mesmo está passando para a gente, que você ouviu aí na rua, mas faço das minhas palavras o que o vereador Valdeci acabou de comentar. O primeiro passo foi dado, e foi uma vitória grande para nós, uma vez que havia mesmo um erro muito grande, né, do seu João estar assumindo o cargo de prefeito, sendo que ele havia perdido as eleições, enfim, e agora, com o presidente assumindo a prefeitura, com certeza haverá, sim, uma nova eleição em Novo Horizonte. Mas é aquilo que o vereador já comentou, ainda não foi cogitado nomes, até porque nós ainda estamos trabalhando com a possibilidade do nosso prefeito ser o que realmente foi eleito pelo povo, que é o senhor Agenor Evangelista, mas não tendo essa possibilidade de ele assumir, com certeza o grupo vai estar sentando, e mais uma vez vai estar prevalecendo a decisão do povo, né, porque, com certeza, o grupo vai estar sentando, vai estar vendo os melhores nomes, mas quem vai estar decidindo realmente, quem vai estar concorrendo a essa nova eleição, será o povo.